Amo o cheiro de roupa nova. Gostei, aliás. Pô, valeu, cara. E tu não pensa em trocar essa daí, não? Eu comprei várias dessas. Eu realmente gostei da cor. É tipo uma segunda pele, sabe? Eu entendo, entendo. Legal. Sabe, eu sempre quis ter uma marca de roupa, sei lá, acho interessante o fato das pessoas se identificarem com a sua arte, a ponto de querer vestir elas e isso e expressar quem elas são profundo. Mas tu só usa preto, porque isso é quem eu sou. Eu uso preto sem falar na facilidade, né? Eu não preciso ficar pensando em uma parte de roupa para escolher, sabe? Uma parte de cor de roupa, um par de peça que eu vou ter que escolher para sair. Não, só coloco qualquer coisa preta e sai. Esse é quem eu sou. Deixa mais fácil para mim. Você vem falar da minha cor preta, mas você só usa o meu tipo de cor também, que é rosa e azul. Eu não gosto de ver outras cores de roupa em mim, mas nas outras pessoas acham da palestra. Isso não afetaria na minha criação, na minha marca, quem sabe um dia. Tchau, tchau.